Oi galera, tudo bem? Então estamos aqui com a Juliane, está fazendo aula comigo aqui de batera aqui em casa e assim cara, ela começou do zero, do zero, nunca tocou bateria na vida e a gente está desenvolvendo alguns exercícios aqui, trabalhando a mão esquerda e trabalhando a mão direita e às vezes individuais para poder desenvolver a parte da esquerda, como ela toca com a mão direita que é a mão mestre dela, a gente tenta trabalhar bastante da esquerda para destravar mesmo, sacou? A gente está trabalhando em um compasso de 4x4, muito simples, usando bastante prato para poder destravar essa parte esquerda Beleza? Então vamos lá 1, 2, 3, foi 2, foi forte 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais firme, mais forte 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha o bumbu do prato, olha o bumbu do prato 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Três, quatro. Dá pra vir mais. Três, quatro. Isso. Bora, vambora. Três, quatro. Isso. Três, quatro. Agora a gente vai inverter o exercício tudo pra mão esquerda. Ela não vai usar os dois pratos, vai usar só o prato esquerdo, tá? Não vamos usar os dois pratos, vamos usar só a porta esquerda, beleza? Vamos lá então. Foi. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, boa. Três, quatro. Mais firme, mais firme. Três, quatro. Um, dois, isso. Só de na raiva, demora. Um, dois, três, quatro. Isso. Ó. Isso aí. Três, quatro. Isso. Três, quatro. Três, quatro. Então aí, galera, ó. Esse tipo de exercício que eu crio aqui dentro do estúdio aqui, ó, pra destravar, porque assim, por exemplo, eu sou destra. Usa a mão direita pra tudo, ela também é destra. Então, a nossa parte fraca do nosso corpo é a esquerda, tanto o pé quanto a mão. Então, a gente tenta trabalhar esses compassos aqui bem simplesinho, pra poder destravar isso num aluno. Porque não adianta o cara dominar bem a parte direita da batera, mas a parte esquerda o cara não consegue fazer, mano. O cara não consegue fazer um efeito, o cara não consegue bater direito no prato, ficar mão batida. Não sabe usar o pedal duplo com a perna esquerda. Então, tudo isso é um defeito que eu tento arrumar aqui. Entendeu? Alguma coisa pra dizer, Júlia? Não. Glória a Deus. Beleza? Um pouquinho da aula pra vocês aí.